Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Jornal da Record. Justiça determina a volta de documento impresso dos veículos. Trabalhador que se recusar a tomar vacina pode ser demitido por justa causa. No futebol, o rebaixado Botafogo recebe o Grêmio no Rio e toma uma goleada. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Paradesco. Encare o futuro. Abra sua conta pelo app. Olha, quem se recusar a tomar a vacina contra a Covid-19 pode ser demitido por justa causa. E quem explica pra gente essa situação é a Giovana Rizardo em São Paulo. Oi, Giovana. Boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. O Ministério Público do Trabalho defende que as demissões devem acontecer como última alternativa para as empresas. Ou seja, depois de esgotar todas as opções, as negociações com o funcionário. A demissão por justa causa é pra quem se recusar a tomar a vacina sem justificativa. O argumento jurídico pra isso é que o interesse coletivo sempre vai se sobrepor ao interesse individual. Sem vacina, o risco contra a própria saúde e a dos outros funcionários. O MPT afirma que as empresas precisam conscientizar os empregados sobre a importância da vacinação. O presidente Jair Bolsonaro deve sancionar nos próximos dias a medida provisória que autoriza a participação do Brasil na iniciativa COVAX Facility da Organização Mundial da Saúde. E quem traz os detalhes direto de Brasília é o Matheus Scavazzini. Olá, boa noite. Boa noite, Patrícia. A expectativa era que a sanção acontecesse nesta segunda-feira, mas ainda não foi publicada no Diário Oficial da União. A medida provisória, aprovada na semana passada, permite que o Brasil participe do consórcio para acesso global de vacinas da OMS, que inclui 170 países. Com a entrada, o país deve receber 10 milhões e 600 mil doses. O contrato com a iniciativa COVAX Facility foi assinado em setembro do ano passado. Patrícia. Obrigada, Matheus. O Rio de Janeiro discute, a partir desta terça, a criação de um auxílio emergencial. Então vamos até lá com Pedro Paulo Filho? A gente está falando, Pedro, de um auxílio de quanto, hein? Boa noite para você. De até 300 reais por mês, Patrícia. Boa noite para você, boa noite a todos. A Assembleia Legislativa do Estado vai analisar a criação de um projeto que inclui esse auxílio emergencial até o fim do ano. As famílias poderão receber 50 reais extras por filho, mas para o máximo de dois. E cada membro da família não pode ter vínculo empregatício. O projeto prevê ainda a criação de uma linha de crédito de até 50 mil reais para microempreendedores e autônomos. O plano é votar esse projeto já na semana que vem. Patrícia. Obrigada, Pedro. A Justiça Federal determinou que os DETRANS de todo o país voltem a emitir em papel o documento e registro de licenciamento de veículos. Vamos até Porto Alegre conversar com Vitor Costa, que tem mais informações. Olá, boa noite. Muito boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. A liminária do Tribunal Regional Federal suspende a emissão do Certificado de Registro de Veículo e do Certificado de Licenciamento Anual exclusivamente por meio digital. A decisão atende a um recurso do Conselho Federal dos Despachantes, que alegou que a emissão dos documentos, por meio físico ou digital, deve ser de escolha do proprietário do veículo. Segundo a decisão, a medida garante direitos de quem não tem acesso a meios digitais. E essa ação vale para todo o país. Patrícia. Obrigada, Vitor. A Polícia Federal pode atingir neste ano o maior efetivo da história, com mais de 12 mil policiais. 1.500 novas vagas devem ser preenchidas no concurso, que encerra inscrições nesta terça. É a segunda maior seleção da história da Polícia Federal. Há uma necessidade efetiva de novos policiais em todos os cargos, delegados, agentes, escrivães, papiloscopistas e peritos. É necessário ter curso superior. No caso do delegado, é necessário ter formação jurídica, ou seja, ser bacharel em Direito, além de ter um determinado prazo de experiência jurídica ou atividade policial. E, assim, também é necessário conduta ilibada, é a questão também dos antecedentes criminais necessários para que o policial possa desempenhar o cargo com isenção. A inscrição é pela internet. Os salários vão de 12 mil a 23 mil reais. O ministro das Comunicações, Fábio Fari, está no Japão com uma comitiva brasileira para conhecer as vantagens do 5G e atrair investidores para o Brasil. Quem está lá e traz as informações para a gente é a correspondente Silvia Kicucci. Olá, Patrícia. Agora de manhã, o ministro participou da primeira reunião numa empresa de tecnologia avançada. E agora se reúne com representantes do Ministério do Interior e Comunicações. Daqui ele segue para uma outra empresa de tecnologia sediada na capital. Fábio Fari e a comitiva buscam se aprofundar mais sobre o 5G, uma internet de maior qualidade. A nossa ideia é realmente implementarmos no Brasil o 5G de verdade para que a gente possa acolher realmente toda a tecnologia que pode nos dar para desenvolver o nosso país. O 5G é uma nova ferramenta que vai trazer novas empresas, novas tecnologias, novas profissões. O 5G, ele ajuda muito as empresas, né? A internet das coisas, depois eu trabalhando com as coisas. O 4G veio mais para as pessoas, né? A gente conseguiu ali passar mensagem de voz, de áudio, de vídeo, 5G, não vem para as empresas. O Brasil realiza ainda este ano um leilão da tecnologia. Nesta terça, o ministro embarca para a China, onde terá mais reuniões sobre o assunto. A princípio, havia uma expectativa de que o governo vetasse a participação de empresas chinesas, o que não ocorreu. Patrícia. Milhares de argentinos foram às ruas nesta segunda-feira para protestar contra o governo do presidente Alberto Fernandes. Os manifestantes foram até o Ministério da Economia para pedir mais empregos e melhores salários. Segundo dados da ONU, a pandemia pode levar 6 entre 10 jovens do país à extrema pobreza. Os casos de coronavírus caíram para o nível mais baixo desde dezembro em países como o Reino Unido. E quem traz os detalhes é a correspondente Ana Paula Gomes. Em Londres, por exemplo, a taxa de novos casos foi de 233 por 100 mil habitantes, um número menor do que na semana anterior, de 356, e a menor taxa desde o dia 8 de dezembro. Isso também aconteceu na Escócia, na Irlanda e no país de Gales. O Reino Unido é o país que mais vacinou até agora aqui na Europa, cerca de 12 milhões de pessoas. E o governo anunciou que também vai vacinar de forma gratuita todos os imigrantes, até aqueles que vivem de forma ilegal no país. E segundo dados oficiais, mais de 1 milhão de pessoas vivem em território britânico sem documentação. De Lisboa, Ana Paula Gomes. Aqui no Brasil, Botafogo já rebaixado, recebeu o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro e foi goleado. Veja só. No Rio, Alisson recebeu passe na área e marcou o primeiro do Grêmio. Jean-Pierre cobrou falta e o goleiro Diego aceitou. No segundo tempo, pênalti para o Grêmio. Diego Churim deslocou o goleiro e fez o terceiro. Rafael Navarro diminuiu para o Botafogo. Só que o time gaúcho estava inspirado. Matheus Henrique marcou o quarto. E o quinto da goleada. Matheus Babi ainda diminuiu de cabeça. Botafogo, rebaixado 2, Grêmio 5. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Boa noite para você.